Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Chef Lê Santos e neste vídeo vou ensinar para vocês uma base de geladinho que você vai transformar em três sabores deliciosos que vai ser sucesso de vendas. Então já deixa aqui para mim aquele seu curtir que vai me ajudar muito aqui no canal, vai fortalecer meu canal e assim sempre vou poder estar por aqui trazendo alguma receita, alguma ideia para vocês. E também se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo por aqui porque toda semana eu estou por aqui. E sem mais delongas, bora lá fazer a nossa receita. Pessoal, vamos bater a nossa mistura base para o nosso geladinho. Essa mistura aqui eu vou fazer e eu vou montar três sabores com ela, que é o geladinho de coco, geladinho de coco com abacaxi e o nosso geladinho de prestígio. Inclusive, aí na sua cidade, como é chamado o geladinho gourmet? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que chama aí na sua região. Então, aqui eu tenho o liquidificador, no liquidificador eu vou colocar o leite condensado, lembrando que o leite condensado pode ser o leite condensado da sua preferência, da marca da sua preferência, só não gosto de utilizar mistura láctea. O creme de leite, estou utilizando o creme de leite de caixinha, vou utilizar leite em pó, também pode ser o leite em pó da sua preferência, eu estou utilizando o integral. Aqui, gente, eu vou colocar açúcar, tá bom? Porque como eu vou utilizar um litro de leite, um leite condensado meio que não vai adoçar. Eu prefiro ele um pouco mais docinho, mas se você não quiser utilizar o açúcar, não precisa colocar, tá bom? Agora eu vou colocar o leite... E aqui, pessoal, eu vou colocar a liga neutra. Esse estabilizante aqui, ele é um pozinho bem fininho, que é para deixar o geladinho mais cremoso e não deixar dar cristais de gelo, tá bom? Agora aqui, gente, eu tenho o coco desidratado fino. Estou utilizando um coco sem açúcar. Se você usar um coco que já contém açúcar, aí você não coloca mais açúcar, tá bom? Eu estou utilizando um coco sem açúcar, então por isso eu coloquei um pouquinho de açúcar. Eu estou utilizando esse coco aqui, tá vendo? Ele sem adição de açúcar. É o coco fino da raibisca. Agora a gente vai bater essa mistura. Então aqui, ó, com a espátula eu raspo a lateral, dou mais uma batidinha para misturar e só. Pronto. A nossa mistura, a nossa base de geladinho de coco já está pronta. O que eu vou fazer? Vou esperar aqui alguns minutos para essas bolhas abaixarem. Porque se eu colocar ele dessa forma aqui dentro do saquinho, depois o meu geladinho vai ficar com ar e aí não vai ficar legal para vender, tá? Quem for fazer para venda. Então, ó, vou esperar aqui alguns minutinhos essas bolhas abaixarem e volto para a gente colocar no saquinho. Então, pessoal, deixei descansar um pouquinho, ó. As bolhas já abaixou. Tá vendo, ó? Então aqui a gente evita de ficar mexendo muito para não criar a bolha de novo. O saquinho que eu vou utilizar é esse saquinho aqui, ó. Ele vem 100 unidades tamanho, 5 centímetros por 23. Você pode fazer aí menor, maior, conforme o gosto de vocês, tá bom? Então aqui eu pego o saquinho. Com a ajuda do funil, eu coloco aqui, ó. E a gente vai preencher. Esse aqui que eu estou fazendo é o de coco, tá, gente? Ó, eu coloco ele até aqui, mais ou menos, na marcação do funil. Posso deixar aqui uma bacia do lado para não colocar o funil. Eu venho aqui, ó, pegando bem na pontinha e giro bem no pezinho, ó. Vou aqui girando. Vou girando, vou girando, ó. E dou um nó. Tá vendo? Então, esse é o sabor coco. Vou fazer mais alguns e vou para o próximo sabor. Agora, gente, eu vou fazer o abacaxi com coco. Aqui, eu tenho um preparado de abacaxi que eu já compro pronto, esses preparados. Mas se você quiser fazer o caseiro, também pode. Só descascar um abacaxi, levar ao fogo, com meia xícara de água e uma xícara de açúcar. Deixar ferver até ficar assim, tá vendo? Ó, bem grossinho. Mas eu prefiro já comprar pronto. Esses preparados de abacaxi você encontra em lojas de confeitaria, ali onde que fica recheios prontos e tal, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu pego aqui o saquinho, ó, e venho fazendo esse movimento aqui, ó. Puxando ele, encolhendo essa parte e puxando ele para fora, vendo, ó. E aí, vai ficar curtinho dessa forma. Eu pego aqui o preparado de abacaxi e coloco aqui dentro, ó, puxando para dentro do saquinho. Então, a gente vai fazer isso com todos os saquinhos que a gente queira fazer, certo? Agora, eu pego aqui o funil e a gente vai colocar aqui a nossa base de coco. E tá pronto o nosso geladinho de abacaxi com coco. Vou fazer isso com todos e volto. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o sabor de prestígio, utilizando essa mesma base de coco. Então, eu já peguei aqui o saquinho, né, já puxei ele daquela forma que eu ensinei vocês. Ó, tá vendo? Daí, eu deixo ele dessa forma assim, aberto. Aqui, gente, eu derreti chocolate blend. Você pode usar meio amargo ou leite ou conforme o gosto de vocês, tá bom? O que eu faço, ó, coloco o meu chocolate aqui dentro. Apenas derreti o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas e coloquei aqui dentro, tá? Do saquinho. Vai ficar como se fosse uma casquinha. Se você quiser fazer uma ganache e colocar, também dá certo. Mas, eu gosto de fazer ele dessa forma que eu estou ensinando pra vocês. Ó, aí eu venho aqui, ó, venho espalhando esse chocolate aqui no saquinho. E aí, a gente vai preencher o saquinho. De novo, eu coloco o funil. Então, esse é o de prestígio. Vou fazer isso com o restante da minha base e volto pra mostrar a finalização pra vocês. Então, pessoal, aqui os nossos geladinhos ficaram prontos. Me renderam 12 unidades e meia. Que o que sobrou, eu fiz esse menorzinho aqui. Então, eu fiz em uma base três sabores. Foi o de coco, coco, abacaxi e prestígio. Agora, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês nesse de prestígio que eu faço aqui com a casquinha de chocolate. É, quando você coloca o seu chocolate dentro do saquinho, já vai recheando os seus geladinhos, tá? Porque se você deixar por muito tempo, ele vai endurecer dentro do saquinho. Daí, a hora que você for preencher, não vai ficar com essa aparência tão legal assim, tá bom? Ou você não vai nem conseguir rechear. Então, principalmente se o seu dia estiver frio, já coloca o seu chocolate dentro do saquinho e já vem recheando. Agora, se você for fazer uma ganache, daí não tem problema você já preencher vários saquinhos pra depois vir colocando a nossa base, tá bom? Outra dica também, se você quiser acrescentar aqui na base um vidro de leite de coco, você pode adicionar que também vai ficar muito gostoso, tá bom? Então, eu vou passar eles na água e vou levar ele para o freezer. Eu sempre deixo de um dia para o outro, 24 horas congelando, tá bom? Quem for fazer pra vender aí, sempre faça um dia anterior, porque no outro dia vai estar pronto pra venda. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falando sobre sugestão de venda, o valor pode variar aí de 4 até 6 reais, depende aí da sua região, quanto você vai gastar na receita. Por isso, é muito importante a precificação do produto. Lembrando que a receita eu vou deixar na descrição pra vocês em gramas, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aí aquele seu curtir que me ajuda muito aqui no canal. Vai fortalecer meu canal e assim sempre vou poder estar por aqui trazendo alguma ideia, alguma receita pra vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E também deixa aqui nos comentários qual o próximo sabor vocês gostariam de aprender e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!